Sem dúvida, uma das belezas do Vale do Ribeira são as águas. É tanto rio e mar que se encontram por quase todos os lados que fica difícil não se deslumbrar. Por isso, barcos e balsas são tão ou mais importantes do que os carros. Ao longo de sua história, o sistema de travessias litorâneas do estado de São Paulo vem recebendo uma série de grandes investimentos que ofereceram mais segurança e agilidade em suas oito travessias, sendo quatro delas só aqui no Vale do Ribeira. Iguape Jureia, Cananeia Ilha Cumprida, Cananeia Continente e Cananeia Ariri. Desde 2019, todas as travessias litorâneas de São Paulo estão passando por uma grande reforma e modernização. Mas agora, dentro do programa Vale do Futuro, vão receber ainda mais recursos. Só que em Cananeia, a travessia entre a cidade e o continente vai receber quase seis milhões de reais em investimentos. Os atracadouros vão ser totalmente substituídos. Enquanto durarem as obras, pedestres e veículos vão se utilizar de dois flutuantes que vão vir do Guarujá para cá, pelo mar. As ações do programa Vale do Futuro também englobam a iniciativa privada. O governo vai dar aos empresários concessões para as travessias, que devem trazer mais 240 milhões de reais em investimentos. São barcos novos, reformas de embarcações já em operação e obras que vão dar mais agilidade e eficiência para atender a centenas de usuários que passam por aqui todos os dias. mudanças necessárias para que todos possam apreciar a beleza das águas do Vale com muito mais conforto e segurança.